Tudo o que você é, o que você mais gosta? Eu gostava muito de jogar profissionalmente Você gostava muito, mas você não joga mais Eu queria muito voltar um dia É mesmo? Já falei isso algumas vezes, mas eu não sei se eu consigo Porque eu tenho que se dedicar Exatamente, é uma dedicação muito pesada Mas olha, uma coisa que eu adoro É isso aqui, bater papo, entrevista Até conversar, entrevistar Eu gosto muito E eu tenho certeza que no futuro eu vou ter o meu próprio podcast Não tenha dúvida Ela me contou coisinhas Tenho certeza que no futuro eu vou ter E assim, é algo que eu gosto de fazer Eu gosto muito também do meu contato com o público Eu gosto muito de palco Eu infelizmente não posso ser, por exemplo A apresentadora de alguns campeonatos Porque eu não tenho como apresentar um campeonato Que o meu time esteja jogando E agora Black Dragons Aí vem aqui o time X Faz bate palma Black Dragons Até o próprio Prêmio Sports Brasil Eu tive que Porra, não tem como Eu sou dono de uma organização Ah, mas sei lá Mas aí é outra parada Eu acho que Você que voou por causa disso? Diminuíam também por conta disso Foi, foram dois lados Foi tanta parte da Globo Não, não tô mais E nada? Nem júri, nada? Nada, nada Hoje é só estereo espectadora Não mais Então mais um ano aí Prêmio Sports Brasil Jurado, super júri Já fui confirmado Você é super júri? Desde o primeiro ano Parabéns, parabéns E é isso Matelinhos Não, ano passado Ano passado foi umas moedas top Eu achei muito da hora As moedas melhores Esse ano passado Vai ser algo legal também E é isso Eu gosto muito dessa parte Apresentadora Entrevistar Eu gosto muito Então Esse é um lado que eu gosto Eu gosto muito também De relacionamento com marca De você criar projetos De você mostrar o cenário Para as marcas De conversar sobre o cenário Olha É isso Eu só não gosto de burocracia Ninguém gosta Eu acho que ninguém gosta Burocracia é da hora Dá uns carimbos aí Falando nisso De criar projeto Você deve ver Acho que todo mundo viu O envolvimento da Anitta Que é tipo uma doideira No Facebook Gaming Também no RP Não E ela desenvolve produto Para a Skol Ah, sim, sim E assumiu um cargo No conselho do New Bank Eu sou consultora da Ambev Eu não sou só patrocinada Eu sou também consultora Eu tenho um contrato De consultoria com a Ambev Existe até um grupo Em que Isso eu acho foda Existe até um grupo Onde as ações da Ambev As ações da Ambev No caso do Fusion Quais são as ações Que a Fusion vai fazer no mercado Existe um grupo de embaixadores Que estou eu TT e PlayHard Mais a staff da Fusion Em que eles sempre passam E analisam ali E assim Como é que eu consegui estar lá Não foi de uma hora para outra Eu fui a primeira embaixadora Junto com o TT Eu ajudei A criar, né? A Annelise A Dani Agora a Camila A Willis Enfim, a Tata Todo mundo por detrás Olha Ah, mas o que é isso? Até perguntas bobas O que é um bot De um chatbot? Aí eu explicava Ah, o que é um gank? Eu explicava Ah, o que é um piriri? Eu explicava Porque assim Coisas que são normais Para a gente Para eles não são Então assim Por eu ter tanto Explicado Ou me colocado A ajuda, né? Elas confiaram em Ambev E hoje eu tenho um contrato Além de patrocinada Como também consultora Não é nível Anitta Mas eu tenho certeza Que no futuro Eu vou conseguir algo Com certeza Aparecido Eu acho incrível Porque as empresas Entenderem Sabe que um cara Não precisa estar Com aquele lance acadêmico De Marx De engenheiro Ele entender a cultura De com quem você vai se comunicar Entender a cultura Do que as pessoas querem Porque o que a gente vê Precisamente no esporte Marca golfinho Que entra, faz um show E vai embora É, e às vezes faz um show Toscão Você fala Quem deu essa ideia? Tipo, por que ele não pegou Um influenciador Que entende Pega alguém do LOL Que manda de LOL O cara vai lá E faz uma cagada Geralmente é uma agência Que tem a conta dessa marca Que acha que sabe De alguma coisa E fez uma jogada horrorosa Às vezes eu recebo Algumas coisas Nas minhas casas Na minha casa Tipo, recebidos Mimos Eu não mostro todos Os meus recebidos Porque não tem porquê Tem muita agência Que recebe Para mandar Pois é Às vezes eu recebo Uns recebidos Que eu fico Caraca, cara Não sabe nada Do mercado Quem pensou fazer isso? Não sabe mesmo E dá para ver Que está querendo surfar Na onda Muita marca Que está querendo surfar Ainda mais agora Que está Cada vez maior Marcas grandes Entrando a Laude Por exemplo Agora conseguiu Com Itaú Submarino BD Prevent A PEMB MW Coca-Cola Ah, e vai indo Casas Bahia Next Com Fluxo Nobru São marcas que estão estourando Que tem uma renda muito grande Que estão investindo muito pouco Comparado com que investem em futebol Em outros setores E cada vez está crescendo Então está todo mundo querendo Cada vez mais surfar no hype Por menos Pelo menos possível É, surfar às vezes Não é tão bom Porque como eu falei Nós somos uma comunidade Muito unida E muito ativa Então a gente sabe Quando a pessoa está fazendo Por jogo Sabe Exatamente Por jogada de marketing Enfim Dá para perceber Dá para perceber claramente Quando a pessoa quer estar lá Só portar Ou que ela está fazendo Uma parada Com pouco investimento Esse negócio Ah, ela bota 500 mil Mas fez um puta trabalho Aqui no LOL Ela vai lá e bota tipo 10 Só para estar Ou uma pessoa Ou ao contrário Uma empresa que vai Bota pouco aqui Para sentir Mas faz um puta trabalho Exatamente Mas faz bem feito O meu primeiro trabalho Com a Fusion Foi um vídeo Foi sem remuneração Foi assim Criar relacionamento Foi um vídeo Que inclusive hoje É vídeo de capa Do meu YouTube É vida de cereja Não é Ai, eu não lembro Minha rotina Eu mostro Acordando Indo para a faculdade Na época eu fazia faculdade Indo jogar E eu coloquei Óbvio que com intenção O Fusion Na época Ainda era outro Fusion Só aquele vídeo Elas gostaram A Annelise Enfim As meninas da Fusion Gostaram Me pegaram Então eles com 4 anos Eu sempre vejo Muito influenciador Inclusive Influenciador muito grande Influenciador assim Que tem um rei na barriga Ah não Não vou fazer Para fazer isso É no mínimo tanto 50 mil reais Gente Não é assim que funciona Tipo Exemplo Falo pela Nike A minha primeira parceria Com a Nike Foi completamente Zero 0800 Não tinha Mas gente Assim Foi uma projeção De carreira Foi uma pretensão De você criar Foi criar um relacionamento Eu comecei a criar relacionamento Em 2000 Ano passado Com a Nike Mais ou menos em outubro Novembro Hoje eu sou a primeira embaixadora Gamer deles Mas aí também tem que botar Na balança Não é toda marca Que dá para fazer isso A Nike A Fusion São marcas Que a gente pode confiar Mas tem umas marcas Que pode se aproveitar Que faz isso de propósito Tipo assim Ah não pega a projeçãozinha De graça De graça De graça De graça Eu arrisquei também Olha Quebrei relacionamento Com a Red Bull Na época Para arriscar com a Fusion E não tinha relacionamento Com ninguém Não tinha contrato Com ninguém Era só possibilidades Era só um futuro Não, mas negócios São apostas também Sim Nem sempre você vai Fechar a deal Com um bagulho Que é 100% Sim, sim Porque, né A aposta Aí você pode tomar na cabeça Mas a gente sempre joga Tentando Ganhar É isso A gente sempre joga Tentando não ganhar É essa frase A ideia Ninguém joga para perder Eu sei que você esteja Trollando na vida Olhando para lá Por quê? Porque a câmera A câmera Você não pode trollar na vida Trollar no jogo É uma coisa Trollar na vida É sacanagem Se eu estiver lá, não Por amor de Deus Por isso que eu não jogo Mais competitivo Só brinco Trollar no jogo Trollar no jogo Trollar no jogo